Que tá puto lá com você, não sei porquê mano, a galera tá distorcendo, aí é diferente mano, é diferente Que você entendeu errado, ele ficou triste, não mano, eu fiquei triste, sabe porquê que eu fiquei triste? Eu vou explicar pra vocês, e pode passar isso aí de verdade pra ele, é porque ele tem que entender que o servidor tá em guerra E ele mandar uma não real daquelas, entende? Desanima a galera mano, a galera que tá olhando fica desanimada, entendeu? E essa porcaria não tá perdida, e não vamos perder essa porcaria, e o Q, ele pode ter certeza de uma coisa Que se eu acabar essa guerra aqui, entendeu? E ele tiver precisando de ajuda, ele tiver China no servidor dele Se esses China que passassem agora pro servidor do Q, eu ia pular atrás deles pro servidor do Q, entendeu? Porque aqui mano, a gente não foge do perigo não mano, aqui a gente não foge do inimigo não mano O inimigo aqui é só um, e vai resultar, vai resultar, vai resultar, vai resultar Gol de para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos Tem aqui, reidoscoins.com.br